A negação da proposição 2 mais 5 igual a 9 é a proposição 2 mais 5 igual a 7? Pessoal, resumindo a história, ele está perguntando aqui para a gente a negação do igual. Aí, temos que respeitar uma regrinha. Anota aí, pessoal. Na verdade, eu vou te passar aqui não só a negação do igual, perdão. Vou te passar também a negação do maior, do maior ou igual. Vou te passar aqui, vou te dar o bisu, vou te dar o caminho das pedras. Então, anota aí essas regrinhas. Negação de A igual a B. Vai ser A diferente de B. E A recíproca é verdadeira. A negação do diferente é igual. Ou seja, você não mexe na estrutura da frase. Você só vai trocar o igual pelo diferente. Beleza? A maior que B. Negação de A maior que B. Vai ser A menor ou igual a B. E A recíproca é verdadeira. A negação do menor ou igual é o maior. Então, você só vai mexer ali no símbolo. E a negação de A menor que B vai ser A maior ou igual a B. E a recíproca é verdadeira. A negação do maior ou igual é o menor. Agora ficou fácil, pessoal. Vamos lá. Vamos ver se você entendeu a questão. Coloca aí no bate-papo para mim. Esse item está certo ou está errado? Vou te dar alguns segundinhos aí. A negação da proposição 2 mais 5 igual a 9 é 2 mais 5 igual a 7? Coloca aí no bate-papo para mim. Vamos ver se você está entendendo o que eu estou passando aqui para vocês. E aí, pessoal? Está certo ou está errado? A negação de 2 mais 5 igual a 9 é 2 mais 5 igual a 7? Não. Se a resposta for não, o item está errado. Como é que ficaria a forma correta da negação? 2 mais 5 igual a 9. Seria 2 mais 5 diferente de 9. Ele não está pedindo aí para você fazer a conta. Não é essa a pergunta do problema. Ele está pedindo a negação do igual. E a negação do igual é o diferente. Beleza? Então, não vou trocar ideia.